Sete alunos de escolas públicas da região ganharam uma viagem para Nova Zelândia. Eles foram classificados para participar do programa intercâmbio Ganhando o Mundo. A viagem será no segundo semestre, se a pandemia permitir. Em todo o estado foram selecionados 100 estudantes, cada um de uma cidade diferente, através de notas e da frequência escolar. De Campo Morão, o selecionado foi Gabriel Maia da Silva, do Colégio Ivone Soares Castanharo. A gente só tem que agradecer, agradecer o Gabriel por ele ser o aluno que ele é, agradecer a mãe, a família por acreditar na escola, estar aqui junto com a gente. E nós, enquanto educadores, faremos aí o possível para que outros sonhos de outros alunos também se realizem. A gente procura incentivar sempre os nossos alunos a participar de todos os programas que são oferecidos pelo município, pelo governo estadual, pelo governo federal, porque nós entendemos a dimensão de tudo isso e o que tudo isso representa para o aluno, para a sua família e também para a nossa escola. Para preparar melhor os estudantes selecionados, um curso de inglês será ofertado em parceria com as universidades estaduais, vinculadas à Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Gabriel e os intercambistas receberão uma ajuda de custo mensal de R$ 800. A mãe está lisonjeada. Nossa, a sensação é incrível, é muito orgulho, não tem como explicar. É só sentindo para saber mesmo, sabe? É inexplicável a sensação. Sempre, o Gabriel sempre foi dedicado, nunca deixou as tarefas, sempre fez os trabalhos. Então, essa conquista dele é mérito dele mesmo. O máximo que ele foi viajar ficou duas semanas fora. Então, eu estou naquele negócio, passou aquela felicidade, só que não parei para pensar ainda depois, sabe? Eu sei que não vai ser fácil, mas é o sonho dele e o que eu puder apoiar ele, ele vou apoiar. O estudante tem 15 anos e mora no Jardim Tropical. Ele ficou feliz com a notícia e agradeceu seus educadores. Estou muito grato por todos os professores que eu estudei, que me deram aula. Estou muito orgulhoso de mim mesmo, que sempre me esforcei. Gratidão para os professores que sempre me apoiaram, tiraram minhas dúvidas. Principalmente em 2020, que foi um ano muito difícil, eu consegui me esforçar. Sempre que tinha dúvida, os professores sempre me apoiaram. Principalmente as aulas MIT me ajudaram muito. Daí, eu sempre estava tindo as aulas que o governo mandava, lendo os slides, tirando os professores. Então, mesmo sendo um ano distante do colégio, eu consegui aproveitar muito. E isso tudo, para mim, é uma recompensa do meu esforço. E muito grato por todos os professores, pelo colégio que sempre me apoiou e tudo mais. Ah, não sei, eu imagino, indo lá, conseguindo entender o inglês, aprendendo o inglês. Viver uma experiência que, tipo, fazer intercâmbio é o meu sonho. Eu sempre sonhei com isso. Então, desde dezembro que eu me inscrevi, já estou pesquisando, imaginando tudo como é que vai ser.